Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Já finalizamos mais uma semana. Hoje é sábado. Queremos rezar para que tenhamos um final de semana feliz, alegre e que todos possam viver na fraternidade. Quero saudar a você que é novo nesse canal de evangelização. Se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se. É totalmente gratuito. Nós estamos aqui evangelizando através da internet, através do YouTube, das demais redes sociais, Facebook, WhatsApp. E também temos a contribuição espontânea daqueles que auxiliam como padrinhos e madrinhas desse canal de evangelização. Por isso eu convido você que quer ajudar também a esse canal. Pode fazer uma transferência via Pix através do CPF 033-680-659-04. Esta é a minha chave Pix, então o CPF. Tá bom? Então vamos rezar juntos. Vamos rezar por aqueles que já são contribuintes e também pelos novos contribuintes desse canal de evangelização. Deus abençoe a você. Vamos juntos meditar a palavra. Hoje a palavra é retirada de Marcos, capítulo 9, versículos 2 até o versículo 13. Diz assim. Nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia alvejar. Eles apareceram, Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estavam com muito medo. E apareceu então uma nuvem cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem surgiu uma voz. Este é meu filho amado. Ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardavam o acontecido para si, perguntando-se o que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram a Jesus, por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu, é certo que Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Mas então, por que está escrito a respeito do Filho do Homem que ele deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram, como está escrito a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, diante deste acontecimento, várias coisas novas surgem e se esclarecem para aqueles discípulos. Primeiramente, o episódio da transfiguração. Jesus que é transfigurado. O texto diz, Jesus que é transfigurado, não é? Jesus transfigurou-se. Então, Jesus que foi transfigurado pelo Pai. Para que essa transfiguração? Para que aqueles discípulos já tivessem uma experiência do que seria a glória dos céus. E fazendo essa experiência com a glória dos céus, eles ali também visualizaram Elias e Moisés. Elias, o representante dos profetas. Moisés, o representante da lei. Então, é necessário fazer esse encontro com o Cristo transfigurado para que a gente também possa suportar o Cristo desfigurado. Porque constantemente, depois do texto, os questionamentos dos discípulos eram, mas o que está acontecendo? Por que está dizendo que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado? E Jesus também vai anunciando aos discípulos, olha, vai acontecer tudo isso de uma forma como que é necessário. Assim como a gente ouviu no evangelho de ontem. Tem coisas que são necessárias, não são simplesmente por livre escolha. Isso eu quero, isso eu não quero. Mas Jesus diz, isso é necessário. Perdão, não foi no evangelho de ontem, foi de antes de ontem, né? Então, nós vamos refletindo a palavra e vamos entendendo que a palavra, ela vai se encaixando. É Jesus que vai falando aos poucos e depois as coisas vão acontecendo e a gente percebe, ah, agora sim, Jesus falou aquela vez isso e agora está acontecendo isso. E agora chegou o momento de Jesus revelar a glória dos céus para aqueles discípulos, para que eles depois, mais tarde, pudessem afirmar, realmente, Jesus já tinha falado, Jesus mostrou a glória dos céus e agora tudo isso que ele falou está acontecendo. E aí, o que é importante nesse texto também? Naquele momento em que eles estavam ali vivendo a glória dos céus, Pedro toma a palavra e diz, olha, está tudo bem aqui, está muito bom aqui, nós temos Jesus, nós temos Moisés, nós temos Elias, mas na verdade ele não sabia o que dizer porque ele estava espantado, estava com muito medo. E aí, vem uma nuvem que os encobre e da nuvem vem a voz do Pai que diz, este é o meu filho amado, escutem-no. O que que essa palavra significa? Até então vocês tinham essas duas realidades, dos profetas e das leis. Agora, a partir de agora, tudo está vinculado com Jesus. Então, tudo que Jesus falar é o que deve ser seguido, como que resumindo a lei e os profetas em Jesus. E tudo agora começa a tomar uma nova proporção, como se fosse uma nova vida que nós assumimos, agora sendo orientados por Jesus. É o passo a passo da história da salvação. E isso tudo é muito bonito. E esta história de salvação se deu lá naquele povo, com aquele povo, desde lá já do Antigo Testamento e todas as histórias dos seres humanos, são histórias de salvação, assim como a nossa história também é a história de salvação. E é esse caminho bonito que nós precisamos trilhar, com os olhos fixos em Jesus, sem fugir das realidades de cruz, mas com os olhos fixos em Jesus, tendo essa certeza. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. E é por isso que nós precisamos cumprir com a nossa missão para depois estar eternamente junto com Ele. E que bom que nós podemos viver. Que bom que nós podemos evangelizar. Que bom quando nós aproximamos as pessoas de Deus. Escutem-no. É a voz do Pai que diz sobre o Filho Jesus Cristo. Escutem-no. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Palavra de Deus, que nos ensina, que nos aproxima de Deus, que nos faz viver essa realidade da transfiguração, embora tendo que passar pela desfiguração, pela cruz. Vamos pensar um pouco sobre isso, pedir a bênção sobre esse final de semana. Envia, Senhor, a bênção. Envia, Senhor, a proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz final de semana para todos vocês. Permaneçamos na paz e até o próximo momento de oração.